Bom, primeiro é um prazer sinar a Renato, Fernando, todas e todos que estão aí, né? Mas é um tema de fato complexo. Eu reconheço que nós vivemos um momento de defender a democracia e exageros ou distorções foram cometidas, efetivamente, né? E eu sei que a história é complicada. Por exemplo, o próprio parlamentar em si, né? O parlamentar é uma figura que foi ganhando uma série de, vou dizer, direitos a mais que outros, né? Alguns chamam de privilégio, mas, por outro lado, tem garantias que são garantias extremamente importantes para ele exercer a função de parlamentar. Mas a história é cruel, né? Por exemplo, o próprio salário de parlamentar nasce no movimento cartista inglês para defender o quê? O direito do trabalhador, que não era dono de negócios, poder ser parlamentar e poder, na verdade, sair da sua fábrica. Então, isso foi sendo distorcido durante os períodos, a chegar a pontos de você ter uma série de discussões sobre o nível do salário de um parlamentar relacionado com a população. Hoje não é nem tão alto assim, mas eu estou dizendo, relacionado com o salário médio da população, tem mil problemas, mas que, se você for ver, eles vêm de uma história, muitas vezes uma história de avanços e recursos. Eu, particularmente, acho que o Alexandre de Moraes, por exemplo, já há algum tempo atua de uma maneira contundente contra os fascistas no Brasil, contra os exageros que aconteceram, o STF também, mas eu me incomodo muito de um tribunal constitucional estar julgando pessoas. Eu me incomodo muito. Eu me incomodo muito, por exemplo, com o Conselho Nacional, lá do Ministério Público, que tem determinadas prerrogativas, que não é de hoje, na minha opinião, extremamente exageradas, o que gerou quase que um poder sobre outros poderes. Eu acho que o acerto desses equilíbrios dos poderes no Brasil vai ter que ser conduzido à medida que a democracia se consolide. Mas a democracia está sob ataque ainda. É só você ver o que o Bolsonaro é capaz de fazer. É só a gente observar o que eles estão, na narrativa que eles estão nas redes sociais agora, nos ataques que eles vão tentar organizar, e numa coisa que, infelizmente, ainda continua, que é a tutela militar. Apesar de a gente estar colocando os generais para ser investigado agora, etc. Repare, existe a tutela militar no artigo da Constituição Brasileira. É inaceitável aquele artigo. Enquanto a gente achar que aquilo é tudo bem, nós vamos ter um cara que, jovem, entra na Academia das Agudas Negras, no Rio de Janeiro, para virar oficial do Exército. E lá os professores vão... Estamos defendendo a lei e a ordem. Estamos defendendo a lei e a ordem. Desde quando o Exército é para defender a lei e a ordem? Então, tenho dito isso aqui várias vezes. Eu acho que isso é uma falha nossa. É uma falha dos democratas, entendeu? A gente precisaria ter alterado isso. A gente precisa ter alterado a tutela militar. Mas reconheço que a vida não é fácil. O Congresso Nacional não é fácil. que a estruturação da política, a conjuntura atual, ela requer muitos cuidados para a gente manter a democracia. E aí a gente vai... Uma questão de ordem aqui. Antes que o Fernando, estou vendo o que ele está querendo falar. Só, Fernando, só para te falar uma coisa. Hoje, a Júlia Zanatta, que é deputada federal e tem todos esses privilégios de imunidade, de não sei o quê, de não sei o quê, está processando um monte de gente. Uma vez eu processei o Ronaldo Caiado, porque ele me atacou no Twitter, dizendo que eu recebia dinheiro do governo, e perdi porque ele alegou imunidade parlamentar. Então, assim, é realmente uma faca de dois gumes, viu? Vou te falar. Primeiro, eu queria fazer um comentário, um debate aqui. Isso aqui é bom, porque as pessoas gostam de debate, nós me debater, querido Sérgio Amadeu. Quando você diz assim, me incomoda muito que uma corte constitucional julgue pessoas. O que acontece? Nós precisamos entender as questões políticas em relação a isso. Aí é que eu quero debater contigo. O problema parece, primeiro, haver um problema cultural brasileiro. Qual o problema cultural brasileiro? O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, diz como deve ser interpretada determinada questão. Exemplo, o artigo 142 da Constituição, que eu acabei de abrir aqui, nós vamos ler daqui a pouco. E mesmo depois do Supremo dizer, olha, esse artigo não permite de forma nenhuma a interpretação de que as Forças Armadas teriam um poder moderador. Vamos ler. E continuam, de alguma maneira, fazendo uma interpretação truncada. O Superior Tribunal de Justiça diz, olha, a prisão só pode ser decretada de tal e qual maneira. e os tribunais continuam fazendo de maneira diferente. Então, em razão disso, é que, da falta de confiança que nós temos nas autoridades multiplicadas por um país continental, é que houve a opção de não permitir, por exemplo, que autoridades fossem julgadas por juízes de primeira instância. Porque se a gente pega um juiz do Paraná, de uma cidade como Curitiba, criou um caos no país. Maringá, né? É, mas ele estava no exercício Curitiba. Então, é o seguinte... É que eu gosto de falar que ele é de Maringá. É, o Barreco de Maringá. Mas daí é o seguinte, não há uma... Cada juiz, cada juiz do país se comporta como se fosse um pouco dono de uma capitania hereditária. em que ali ele fala o que ele quer, inclusive diz o que é a Constituição, o que é a lei. O Moro tinha o Código Penal do russo, o seu próprio Código Penal, uma ofensa aos russos, inclusive. Então, em razão disso, é que nós temos um problema. Nós não podemos deixar com que, infelizmente, com que um, por exemplo, o ex-presidente da República, o Bolsonaro, seja julgado por um juiz de primeira instância. Porque uma coisa é o Supremo Tribunal Federal ou Alexandre Moraes, etc., pela posição que está, não se sentir coagido em relação à manifestação. O juiz de primeira instância não tem essa condição. Então, nós temos um problema cultural brasileiro e esse problema cultural gerou essa opção de que o foro segue a prerrogativa do cargo. Então, é uma opção. Eu acho que nós não temos condição de desfazer isto, porque nós não temos segurança jurídica e cultural ainda no Brasil. Então, o Supremo tem que julgar essas pessoas, sim. o artigo 142, que não acho que seja polêmico, eu queria ler o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destino-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Olha só, quais são os poderes constitucionais? A garantia dos poderes constitucionais. Executivo, legislativo e judiciário. E por iniciativa de qualquer deles, ou seja, dos poderes, que são os únicos poderes, legislativos e judiciários, da lei e da ordem. Eu até compreendo o desejo de tornar o artigo mais claro. Mas, com toda a sinceridade, não era nem necessário. Porque, o artigo não fala em poder moderador das forças armadas. A Constituição fala quais são os poderes, submete as forças armadas a esses poderes, que são os poderes legislativos, executivos e judiciários, para garantir a Constituição. Portanto, não me parece que precisa mudar. Me permite, me permite, Fernando, só para te falar uma coisa. O artigo, agora eu não sei de cabeça exatamente, o artigo 44 da Constituição de Weimar, ou Weimar, na Alemanha, prévia ao ataque nazista, a queima do hashtag, etc., a história que conhecemos, o então chanceler, Adolf Hitler, alegando um artigo que defendia a Constituição e colocava a possibilidade de exceção para garantir a ordem, a ordem, ele governou até ser derrubado, perder a guerra, ele governou sem mudar a Constituição de Weimar, somente com a exceção. Esse artigo é tão confuso e dá às forças armadas o poder de garantia da lei e da ordem. Minha penimba é o seguinte, forças armadas, nenhuma democrática garante lei e ordem. Quem garante lei e ordem é polícia, quem garante lei e ordem é o poder civil. As forças armadas têm que garantir a defesa nacional contra outra força. Isso tem que estar escrito por causa da nossa história. Assim como eu concordei plenamente com a sua sua colocação a respeito do julgamento das autoridades para que o julgamento possa ocorrer sem... Imagine um juizinho de primeira instância e os bolsominios dizendo puta, o inferno que seria a decisão desse juiz, ele teria muitas dificuldades de navegar por aí. Então, o seu argumento é muito forte, mas é baseado na história. Eu baseio também na história o meu argumento sobre a necessidade de anular, mudar essa redação desse artigo. O Zaratini, por exemplo, o Zaratini, por exemplo, que é meu amigo, ele propôs a mudança do artigo 142. Perfeito. Não estou dizendo que seja ruim, eu estou dizendo que não acho necessário, mas apoio. Mas, por exemplo, vamos ao argumento do Bolsonaro. Bolsonaro disse, olha, faça-me o favor, eu dizer que o decreto era golpista, se é um decreto que dizia sobre estado de sítio, estado de defesa, então é o seguinte, espera aí. Estado de sítio, ele diz estado de sítio. Mas é o seguinte, nós continuaremos tendo na Constituição Federal a possibilidade de estado de sítio, a possibilidade de estado de defesa. e realmente é algo que na forma hipotética podemos chegar lá. Da forma hipotética, nós poderemos chegar hipoteticamente ao momento até de ter que as forças armadas complementarem uma questão da polícia, uma questão de caos nacional. É possível hipoteticamente. só que existem regras para isso. Para isso, não é possível que as forças armadas sejam convocadas por isso por de própria. Então, é o seguinte, eu concordo que, na verdade, nós estamos muito traumatizados por deturpações que feriram a nossa história, não só lá, mas o seguinte, na interpretação de Hitler, eu disse também, você não tem nenhuma ditadura no mundo que tenha esse autodeclarado ilegal. Ela vai utilizar evidentemente a Constituição. Nem se denominam ditadura. É isso. Então, o que acontece? Essas interpretações precisam estar no caldo da cultura democrática. Mas me permita só mais uma coisa, Fernando, só duas coisas muito rápidas. Primeiro, existe uma interpretação, a gente, muitas vezes, quando estuda instituições totais, forças armadas, polícias, o que acontece? Existe uma formação desses caras. Lá, nas agulhas negras, eles vão ler esse artigo do jeito que eles querem ler e vão consolidar uma interpretação. Agora, se no artigo tivesse a vedação do exército, da marinha e da aeronáutica, atuarem contra o seu próprio povo, como é ou como são as Forças Armadas dos Estados Unidos, lá não existe essa hipótese. Se tivesse isso, a história da formação dos oficiais iria mudar no tempo. Não é qualquer coisa. A doutrina militar não pode ser feita contra a Constituição. Nunca. Nem a ditadura militar. Tanto é que eles criaram artigo institucional número 2, número 3, número 5, porque eles precisavam legalizar para dizer que eles são... Eles diziam que a ditadura era constitucional. Era constitucional. exato. E aí, a segunda coisa, é muito rápido. Existe um regulamento que chama R200, o número da lei eu não sei, mas é um decreto que virou R200, está em vigor até hoje, para você ver como é. E esse decreto permite que o Exército coloque em operação o Serviço de Inteligência das Polícias Militares a seu total comando. Entende? Isso está em vigor. Foi assinado pelo João Batista Figueiredo. não foi revogado pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, por ninguém. Então, essas que a gente fala desse... Essa herança da ditadura, ela permanece. Nós precisamos limpar. A gente não limpou a herança da ditadura militar. É nesse sentido que eu coloco. Eu sei, mas olha o grande problema. Primeiro, eu concordo com você que nós precisamos intervir, inclusive, na formação das Forças Armadas. Isso. e nós não podemos permitir que uma força armada que não é poder tenha uma formação que ensine que eles são poder e que podem se colocar contra as instituições democráticas a quem eles servem. Perfeito. Muito bem. Só que, veja, a Constituição dos Estados Unidos tem quantos ativos? Onze? Não me lembro quanto, mas deve ter onze, doze artigos. Ou seja, não tem lá colocado um artigo sobre as Forças Armadas. Não. Na verdade, se estabeleceu na cultura da formação da democracia americana, em especial das Forças Mais Americanas, essa concepção. eu até concordo em melhorar a redação do artigo, em modificar a redação do artigo, mas o que estou dizendo é mesmo com o artigo que está lá, não é possível interpretar de forma que esses caras tenham poder moderador ou possam se colocar contra os poderes que está escrito a quem eles servem. Essa é a questão. Talvez, Fernando, juridicamente, você sendo mais rigoroso, você não consiga interpretar, mas eu vou lembrar vocês as faixas nas frentes dos quartéis, as manifestações. Eles usam o próprio artigo para dar uma legalidade àquela baderna fascista que eles promoveram. Aliás, teve um confronto que precisa ser relatado um cara da PM de Brasília O próprio Bolsonaro usou, né, Serginho, esse artigo aí? Não, o Bolsonaro usou, lógico, os golpistas usaram, os golpistas que eles fazem faixa. Você lembra? Intervenção constitucional do Exército. Mas veja, o que você pode dizer para um sujeito que diz que a terra é plana, que a vacina mata, entendeu? Será que mudar a redação é suficiente? Você pode mudar a redação e o cara poderá dizer mais ou menos. Eles vão encontrar um outro artigo, isso eu não tenho dúvida. É, é um problema. É o que eu estou falando. Eu já encontrei. Agora, ao mesmo tempo, Bolsonaro falou em estado de sítio de defesa, são outros artigos. Ao mesmo tempo, esse artigo foi invocado como um artigo que permite isso pelo Ives Gandra Martins. Claro. Não foi pelo José Dascove que... Um oportunista em relação a isso. Não, considerado pela nossa mídia tradicional liberal como um dos maiores juristas do planeta. ele é o tempo todo ouvido, é consultado. Estou falando para dizer o seguinte, eu acho que eles vão procurar outro artigo, mas, no momento, eles estão usando esse. Talvez fosse o caso de mudar exatamente para isso, para não deixar oportunistas interpretarem. eu leio o artigo eu leio o artigo 10, 15, 20 vezes. Está aqui na minha frente. Não, mas como eles usaram... É impossível o cara fazer... O problema é que eles ressignificaram esse artigo. Esse é o problema. Eu penso que a formação, além de eu falar da formação, que eles se baseiam em leis para fazer a formação dos oficiais, não dá para um cara dentro do quartel, no curso de formação de oficiais, no curso de formação de Estado Maior, defender contra uma Constituição. Tudo isso vai limitando as ações. Mas o mais importante é se você colocar, alterar esse artigo e dizer que a missão das Forças Armadas é a defesa nacional. Aí ferrou. Porque aí eles não podem fazer exatamente o que eles fazem. A formação deles fica vazia. Eles têm toda uma formação baseada no inimigo interno, que é o povo. E aí eles têm uma doutrina que não é Constituição, a doutrina Góes Monteiro. A doutrina Góes Monteiro é uma tragédia. Na hora que você tira o inimigo interno, a doutrina Góes Monteiro morre. Então, eu acho que a gente precisava fazer um acordo entre os democratas que não é malefício, não há nenhum malefício para a democracia alterar o artigo 142. Ao contrário, só pode ter benefício. Então, por que a gente não atua em... Porque tem coisa que é duvidosa, eu concordo. Tem coisa que você fala, melhor não mexer. Aí é onde a mexida não há dúvida, que não vai piorar, só pode melhorar. É nesse sentido que eu faço esse argumento, entende? Estamos de acordo com um pouco discordando. É isso aí. Eu tenho que me despedir. Mas veja o problema, essa questão do inimigo interno. Você coloca lá, a missão exclusiva das Forças Armadas é a defesa nacional. Aí o cara fala assim, mas o inimigo interno está aqui dentro. Então, o cara retupa tudo. Bom, Rovai, eu peço... Eu peço dispensa. Tranquilo, Fernando. Obrigado. Até a festa aí, Fernando. Não esquece de me convidar. Eu indo à Brasília, eu quero poder participar desse regabófio aí também. Não é, Rovai? Eu vou avisar antes. Olha, nós somos assumidamente da esquerda festiva e pode não tomar. Tchau, abraço. Tchau, Fernando. Fernando. Professor Sérgio Amadeu. Diga aí. Muito bem. Vamos lá. O que temos na área de tecnologia, o que temos de notícia? Tem a história da deepfake, que a gente precisa comentar com ele também, não é, Rovai? Qual é o deepfake do momento, gente? Não, foi a decisão ontem do TSE restringindo a inteligência artificial e proibindo o uso de deepfake nas eleições. Isso é muito bom. Obrigando as... Os candidatos. As plataformas a retirarem do ar. Além disso, porque a plataforma pode tomar um bypass, pode tomar uma... Aí, Luka. Um beijo do 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 Sardinha, e da Sinara. Ah, é. Esse é um menino das Arábias. É. Campeão. Fez gol bonito hoje? Não, mas quase fiz um gol de falta. Olha aí. Um beijo do Luka. Um beijo do Luka. Um beijo do Luka. Agora, deixa eu só falar isso aqui. Eu acho que essa é uma medida que extremamente necessária que foi tomada. Proibir o uso de deepfake. Por quê? Porque isso vai reduzir o impulso que esses caras têm, porque vai virar crime eleitoral. Então, não tem dúvida. Agora, a que vai existir, vai, né? Porque, insisto numa coisa, nem toda campanha é feita pelo comitê do candidato, pelos grupos do candidato. E você viu que nós estamos lidando com a extrema-direita, que paga um monte de células aí para fazer... Bom, nós estamos vendo empresários financiadores de ações estão indo sendo... Vão respondendo à justiça. Mas o fato é o seguinte, nós precisamos, sim, ter uma proibição disso. Isso já estava proibido na França, não foi proibido na Argentina e já teve um certo impacto, mas eu acho que o uso de deep learning, de redes neurais para extrair imagens e vídeos e extrair o padrão disso e montar cenas que não existiram é uma coisa muito perigosa e está corretíssimo você fazer essa proibição. Agora, não vamos ter dúvida, a gente vai ter que vigiar, porque esse deep fake ele pode, ele vai comer a solto nas hostes distribuídas nessa campanha fascista, né? Vem de fora do Brasil, é muito difícil de pegar, você pode pegar o vídeo e decolpor, mostrar que ele é falso, mas que você vai estabelecer uma relação de onde surge, qual é a ponta que está aqui dentro, aí fica mais difícil, entende? E a própria circulação nos whatsapps da vida, na hora que o tribunal disser que o negócio é falso, o diabo já espalhou? Que na última eleição... Telegram, né? Exato. Na última eleição, Sérgio, já tiveram vários vídeos, vários áudios, de gente imitando a voz do Lula, né? Agora você imita a voz do Lula e junta com uma cara do Lula, olha o perigo que vai rolar aí. Mas, Sinara, agora não precisa imitar a voz do Lula, você extrai o padrão da voz do Lula, põe num texto que você prepara minuciosamente pelos caras de patinete da Faria Lima, e aí você põe a voz do Lula, que é a voz do Lula, falando com aquela barbaridade, acabou. O que eu estou dizendo é que você junta a voz com a cara, né? Porque antes era só o áudio, agora são as duas coisas. Sim, sim. Esses dias, o meu cunhado, para sacanear, colocou no aniversário dele, ele mora fora do Brasil, o Bill Clinton mandando parabéns para ele. Aí ele pôs no grupo lá, disse, olha, o Clinton é nosso conselheiro aqui da empresa, olha só o que ele mandou para mim. A voz do Clinton, velho. Olá, fulaninho de tal, parabéns, você é um grande líder, nós somos orgulhosos, tal, pá, pá, pá. O Clinton falando, velho. É de fake, mas hoje está popularizado, gente. Se vocês dão, ó, eu convido a todas e todos, eu não devia falar isso, devia sim. Convido a todos que estão nos ouvindo a dar uma busca, assim, ó, põe meu tradutor de inglês depois, que fica mais fácil ainda. Aí você fez assim, ferramenta de IA para criar voz e vídeo. Aí você vai ver várias ferramentas, todas usam ou a estrutura do Google, ou a estrutura da OpenAI, ou a estrutura do Meta. Mas, essas estruturas, que são os grandes modelos de treinamento, desculpe, os grandes modelos treinados, como, treinados por essas grandes empresas, elas fizeram acordo de permitir que outras pequenas empresas fizessem, tivessem acesso mais privilegiado ao modelo com interfaces de programação, APIs. Então, por isso que você vai ver milhares de empresas de inteligência artificial. Você fala, nossa, como a inteligência artificial é fácil de fazer? Negativo. Elas usam a infraestrutura de treinamento que precisa de muita máquina, da OpenAI, por exemplo. Só que a OpenAI já tem várias aplicações de imagens. Então, você pega uma empresa lá dos Estados Unidos ou aqui do Brasil que ela permite que você grave um vídeo rápido, dois minutos, com a sua imagem, ela vai extrair o padrão da sua imagem, depois ela vai te abrir uma caixa de diálogo, você vai escrever um texto em alemão e você vai sair falando em alemão com a tua imagem. Entende? Olha a situação que você tem. Você tem mil coisas à disposição que se você vai proibir que o candidato use e a justiça eleitoral foi muito séria ao fazer isso, está corretíssimo, exigir das plataformas que não deixem proliferar, mas vai ser muito difícil impedir que a extrema-direita produza isso. Muito difícil. Essa é a realidade. Mas vai ter como punir, pelo menos, né? Vai. Não. É muito difícil não roubar um celular. Claro. Nos bloquinhos de carnaval, mas você tem uma lei ali. Você vai poder punir, sim. Isso é importante. Você vai poder diminuir o uso mais orquestrado por candidatos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você vai ter que ficar continuar observando, né? Continuar vigiando, porque isso vai ser um grande problema, né? mais um problema da desinformação nas eleições. É um problema um pouco maior, mas ele continua naquela ordem de problema de criar o caos informacional, suspender a realidade e, enfim, fazer o efeito que eles querem de jogar na crença do reacionarismo. Então, para isso, eles precisam matar os fatos, né? Ou desvirtuar os fatos, né? Essa é que é a verdade. Só de eles não poderem utilizar os seus influencers, né? Claro. Que são os caras que fazem a retransmissão dessas fake news. Um cara desse que fizer um deputado, um jornalista... O Nicolás Ferreira. Se ele fizer uma reprodução, ele vai ter que pagar o pato. Então... Vocês viram hoje que saiu uma notícia, eu até recebi do jornalista Paulo Motorim que fez lá no Intercept, que existe uma proibição para os deputados federais, políticos com mandato, monetizarem suas redes sociais, né? Vocês acreditam que eles conseguiram desvirtuar isso e estão cobrando assinatura dos trouxas no Instagram? É mole, Sérgio Amadeu. Eu não sabia. Estão cobrando... burlar a legislação que impede que eles... Óbvio que eles tenham muitos acessos, né? Muito grande as redes deles. Eu não sabia que foi assinatura do Instagram. Estão cobrando assinatura do Instagram das pessoas, burlando a legislação. Olha o tipo de picaretagem, cara. É... Mas foi assinatura do Instagram? Eu não sabia disso. É, pois é. Foi a matéria que saiu hoje no Intercept. Deixa eu contar aqui para vocês. Podem conversando aí enquanto eu pego. Tem, tem várias... O Instagram já é usado para negócios há muito tempo, né? Ele é... Mas aí, o que acontece? Eles acabam utilizando várias ferramentas que você vai tendo à disposição para poder monetizar de várias formas. Você não monetiza ganhando dinheiro da própria... Sei lá, da Meta ou do Google, mas você cria outros mecanismos. José, é interessante isso. Olha só, a matéria diz o seguinte... É legal, né? É legal. A matéria diz o seguinte... Nicolás Ferreira e Gustavo Gaia driblam proibição e usam mandatos para ganhar dinheiro no Instagram. Deputados do PL se valem de brecha, né? Porque a regra da Câmara se refere apenas ao YouTube e não ao Instagram. E vendem assinatura com acesso a bastidores da atividade parlamentar. É mole o negócio desse, gente? Ah, é uma assinatura, mas acho que não é pelo Instagram. É outro... É Instagram fechado, Renato. Ele abre pra quem pagar. Bastidores. Eu vou fazer bastidores da vida do Rovai. Cada assinatura dos serviços prêmios... Cada assinatura dos serviços prêmios oferecido pelos deputados custa R$ 7,99 por mês. O Intercept Brasil se inscreveu no canal de assinantes de Nicolas Ferreira e assistiu a diversas postagens exclusivas. As publicações alternam vídeos feitos em salas de comissões e no plenário da Câmara com momentos de intimidade. Vou escovar o dente pra não falar outra coisa, porque eu sou muito educada, né? Vou escovar o dente. Ah, pessoal, olha como passa o fio dental. Vou fazer uma mostrando, me mostrando, cozinhando, tá? É aí. Vamos fazer uma assinatura dessa para os bastidores dos apresentadores da porta. Inara cozinhando, Rovai fazendo... A gente não tem mandar, não. Rovai fazendo... Não tem mandar, Rovai fazendo drinks. Olha, aí o bicho pega, hein? Sérgio Amadeu falando sobre cachaça. Nossa, minha... Olha, cachaça... Cadê a sua coleção de cachaça? Rovai, essas coisas que eu falei aqui, eu discuto. Mas cachaça, não. Cachaça eu conheço bem. E tomo algumas vezes. Agora, eu sinto... Falar nisso. Você sabe um livro sobre cachaça recentemente? Foi. Eu fiz programa semana passada com a Joana Monteleone sobre a cachaça. Joana e Maurício Aya. Olha, pessoal, mas eu e falar em cachaça, comida, culinária, eu preciso ir embora agora. Vamos fechar aqui. Vamos para o Fala Rovai, inclusive. Sérgio Amadeu. Valeu. Amanhã a gente se encontra, né? Fechado. Até mais tarde, hein? Até mais tarde, 19h. Tchau, querido Sérgio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto